A áudio... Uhum... Beijo, você melhorou agora? Melhorou. Ah, perfeito. E aí, como é que vai, amigo? Tudo certo? Tudo certo. Tudo aqui na paz. Ah, coisa boa. Ô, Mi, vamos então fazer então a nossa calma aí, tentar tirar um pouco desse mercado aí pra gente. E trazer um pouco aí da tua experiência, também da minha, pra gente compartilhar, né? Porque esse mercado, ele é um mercado de compartilhamento de informação, tá? As pessoas, aquelas que vão conseguir fazer tudo sozinhas, não vão. E tu fez uma pergunta pra mim lá, esses dias, qual que é o mercado melhor? Pra menor exemplo, mais fácil. Mais fácil, né? Mais fácil, entre aspas. É, o que que acontece, tá? Se eu for tirar uma dúvida, eu vou decidir, assim, qual é dos dois mercados que eu mais gosto, assim, eu, Michael, né? Eu gosto da Azucar. Sabe aquela relação humana que a gente tem entre paixão, gostar e ganhar dinheiro? É, hobby, profissão e... É, hobby, profissão e... São as três coisas, assim, na vida que a gente tem sempre um problema, né? Porque a gente, às vezes, a gente é bom numa coisa, mas não gosta de fazer aquilo. Às vezes, a gente ganha dinheiro numa coisa, mas não gosta de fazer. E, às vezes, a gente é muito bom numa coisa, mas não dá dinheiro. Então, é, hobby... Hobby, paixão e profissão, tá? Se eu pudesse classificar... É, os três mercados, para mim, seriam, né? Para mim, hobby é as americanas, mas não dá dinheiro para mim. Para mim, paixão é as AU, as australianas, porque elas... Notoramente, tu percebe que elas são mais organizadas, elas são mais bonitinhas, elas são mais regradas, né? Existe toda uma... Toda uma logística lá quase que infalível. Quase. Por que eu digo? Porque nada é infalível, né? E a profissão, aquilo nem sempre... É o que a gente gosta sempre, mas é o que me dá dinheiro, que é azucar, né? Então, para mim, o mercado a ser estudado é azucar, porque há bastante liquidez. Na Bet365, não, tá, cara? Na Bet365, não há liquidez, não. Na Betfair, há bastante liquidez. Liquidez que eu digo é o seguinte, uma corrida, por exemplo, na Bet365, se tu fizeres, assim, não sei qual é que é o teu stake agora, não precisa responder, só vou dar um exemplo, tá? Se eu tenho um stake que está de 500 reais, por exemplo, vou entrar com 500 para pegar 1.8 que vai dar 800 reais, 900 reais nesse exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que tem que ter no mercado, do outro lado, a pessoa que vai nos outros, nas outras entradas para equilibrar. Isso se chama liquidez. na Bet365, inúmeras pessoas, assim, eu, inclusive, já perdi conta na Bet365 por ser limitado, porque a casa da Bet365, ela não consegue encontrar uma outra forma de lidar com liquidez a não ser bloqueando o juário, limitando ele, né? E isso é um pipino muito grande, cara. Isso é um pipino muito grande. Para quem precisa... Você está me ouvindo? Só sou, aham. Para quem precisa, quem está querendo uma forma mais profissional, é complicado mesmo ser limitado, né? É, entende? E, então, por esse motivo, por esse motivo, porque, antes, vou te falar, vou ser bem franco, tá? Onde é que eu comecei, tá? Eu comecei na Bet365 no mercado de Beck e AVB. Beck e AVB, Beck e AVB, Beck e AVB. ir em Galgos. Daí, depois, eu fui para um pouco de cavalo, depois me foquei, fiz alguns treinamentos, estudei futebol, mas eu vivo de Galgo, tá? De Galgo, tá? E, a partir desse ponto... Eu não vou me preocupar com essa questão de ser limitado, porque, para amador mesmo, quem está aprendendo, não é um... Primeiro que as apostas não vão ser tão altas, então, para ser limitado, ainda vai demorar. Isso é mais que quem está a questão já tem, já consistente e tudo mais. Não, beleza. Esse é um ponto a ser pensado. Eu preciso jogar limpo. Não vou te esconder o que eu prefiro, o que eu te preferir, tá? Esse é um ponto que eu preciso jogar limpo contigo. Há esse medo da limitação. Mas, mais do que isso, tá, Marcos? Eu fui limitado, eu não fui aprender outros mercados só porque eu fui limitado. Não é só por isso, tá? Vou explicar por quê. Na Bet365 tem uma X liquidez e na Betfair tem X liquidez também. As odds da Betfair são mais em conta, em alguns casos. E a Bet365 são mais em conta partindo do outro. Então, não adianta de nada a gente pegar e dizer assim, ah, não, vai só para a Betfair ou vai só para a Bet365. Não existe isso, tá? O bom é estudar os dois mercados. Mercado de Beck, mercado de Lay, mercado de Placet, mercado top 3, mercado de AVB. Todos eles podem compor a tua entrada. E aí, respondendo a outra pergunta, qual que é o melhor mercado? Como nós, aqui, o nosso fuso horário encaixa com o horário da Europa para o horário comercial, eu te indicaria ele. Do Reino Unido. A não ser que tu tenha um biotipo físico de gostar de trabalhar de madrugada. Que não é o meu caso. Eu faço à noite hobby. Às vezes ali, se você está olhando uma coisa ali brincando com as crianças, eu não tenho o que fazer, eu venho trabalhar. Daí eu opero à noite. Mas se não, se não, não. Mas nada como sua renda mesmo, né? Como sua forma de como entrada mesmo que você faz. Não, 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 não. E aí, assim, a galera, às vezes eu falo, teve um dia, teve um, teve dois dias, se não me engano, dois dias. E eu peguei e não bati, não bati a meta de dia, tá? Não bati. Aí eu voltei para a noite para procurar algumas oportunidades e aí eu consegui buscar a grana na nossa VB da australiana. Só que a VB das australianas da noite, cara, ele é muito dinâmico. A leitura dos dados tem que ser totalmente diferente, porque ela é prever muito mais trombada e outras coisas que podem acontecer na corrida do que propriamente tu analisar a categoria, largada, essas coisas todas, né? Tem que prever trombada, por exemplo. E as odds são maravilhosas. São mais altas. Mais altas? Não, assim, uma VB, tu nunca vai pegar uma VB com odd 3 nas inglesas. E se pegar, é porque tem muita grana naquele outro galgo também. Entraram, entrou 100 mil num e 100 mil no outro. Aí sim. Mas na bet nas australianas, tu chega a bater odd 4. Já peguei 4,65. Já peguei nas australianas. Um AVB? Um AVB. Por que é tão alto assim? É porque é mais difícil a probabilidade? Liquidez, cara. Tudo se resume a liquidez. Tem como sustentar uma odd assim que se do outro lado entrou dinheiro também. A lógica da liquidez é do AVB. Eu entrei com 10 reais, tu entrou com 10 reais. quem ganhar leva 1,83. 1 real e 83 centavos. Pela lógica da odd que está ali, né? Desculpa, 18,33. Isso, 18,33. Desculpa. Então, assim, o que acontece? Quem vai... Quem... Se entrar mais um cara com mais 10 reais junto comigo, vai diminuir a tua liquidez do teu lado. E aí vai baixar... Vai subir a tua odd e vai baixar a minha. Por quê? Porque os próximos que entrarem aí pegam um pouco do meu daqui. E aí vai equilibrando a odd, essa balança de odd. E isso tem que estar claro com o AVB. É isso. Se não tiver dinheiro do outro lado, não tem o que fazer. Eles tiram o AVB porque não tem dinheiro para pagar. Vamos imaginar o seguinte, tá? Imagina que abriu um AVB 1V2 e entrou 10 mil no 2, 20 mil no 2, 30 mil no 2 e nada no 1. O que a casa vai fazer? Vai cair fora. Vai cair fora. Fecha, né? Sim. Se por um acaso... Eles tiram fora. Se por um acaso um vencer, ótimo, porque teve gente... Se teve gente que entrou na primeira opção, vai levar a grana da galera toda. Agora, se não, vai ficar aquele valor na casa porque a casa também tem um risco, né? Vou dar um exemplo. Imagina que abre um Grenal, né? Grenal, abre Grêmio ou Inter vão vencer. Sem o empate, tá? O empate anula a aposta, por exemplo. A casa entra com 100 mil reais já pra esperar a galera entrar. Bota 50 de um lado e bota 50 de outro. 50 mil reais, né? Coloca o dele no fogo também. Coloca o dele no fogo também. Na Bet365? É. Na Bet365. Na Bet365. Pode falar. Eu pensava que eles trabalhavam com o dinheiro do apostador, né? E tirava a comissão dele. Por exemplo, que um AVB justo deveria ser de 2 pra 2. Ele sempre coloca, começa com 83. É a comissão dele. É a comissão dele aí. Ficou aí? Ficou aí. A comissão dele é essa porcentagem aí. Uhum. Dá 13% de cada lado, praticamente. Não, é 13%, perdão. 13%. Não é justo. Perdão. 13%. Então, o que que acaba acontecendo? E essa é uma situação que pra mim me fez muito ir pra Betfair, tá? Essa questão do jogo de ordens ali, né? Porque na Betfair eu tenho também o mercado de lei, que é ir contra uma aposta, né? E vai um vídeo ao ar hoje que se tu puder assistir, cara, é bem longo, tá, Marcos? Bem longo. Duas horas. Eu assisto tudo. Duas horas de vídeo que eu fiz com o Neto, onde eu ensinei pra ele uma técnica de lei. Sim, cara, uma técnica de lei muito boa. Recomendo tu assistir. Porque vai te facilitar. Porque vou dar um exemplo, tá? Tem dias que o mercado de AVB não bate, concorda? Não bate, concorda. Sempre. Tá, tem dias que o AVB parece que estão com um demônio no corpo. Parece que os animais o que é pra recuperar não recuperam, o que é pra largar não larga. E isso é natural. Não adianta tu... Ah, Maico, mas não tem como prever aumentar a assertividade? Aumentar a assertividade sim, mas acertar sempre. Não. Então, o que que eu fiz? É questão de categoria, não? Também. Também, também. Gente, até vai falar disso daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. O que que acontece? Esse mercado, quando ele faz essa virada de jogo, quando ele começa a virar as pistas, porque também tem a questão da pista, tem vários fatores ali que modificam a análise. Quando isso começa a acontecer, eu vou pro lei. Vou pro lei, dou um tempo, dou umas duas horas, três horas ali, eu opero lá, e depois eu volto pro AVB ou pro BEC. Eu vou girando, ou pro top 3, eu vou girando, entende? Eu vou girando. Eu não fico preso a um único mercado. E a minha meta é dividida. Eu tenho lá uma meta de 1,5% e 2% na Betfair, e 1,5% e 2,5% na Betfair, na Betfair. Você vê que cada um tem uma visão. Cada profissional tem uma visão. Eu já vi vídeos, né? Que eles recomendam a pessoa, tipo assim, o AVB ou BEC, que é a pessoa focar e saber tudo, mas ser bom e ser especialista já em uma área. Já no seu caso, aí você recomenda estudar várias coisas, porque se o dia não tá pra peixe, você já procura outra coisa. Claro, é porque assim, pensa comigo, tá? Pensa comigo. Vamos lá, vamos tentar ser realista. Tentar ser realista com o mercado como ele funciona, tá? Tem algum momento que o mercado vai se posicionar com mais entrada de dinheiro e outros dias com menos, correto? Se nesse momento há mais entrada ou menos entrada, isso automaticamente vai mudar a odd, vai mudar as entradas. automaticamente vai mudar a tua liquidez, desculpa, o teu retorno. Aí tu vai ficar totalmente refém de mercado ou até vou pegar pior pra ti? Eu vou pegar mais no teu coração, assim, imagina operando, vivendo disso, tá? Tu tá vivendo disso. Tu tá vivendo disso, grana principal, renda principal, hoje eu sou trade e vivo de galgo. E a pandemia volta e para o Renanho de novo. E para o futebol de novo. Tu entende? Então, isso é ilógico, não tem o menor sentido alguém me dizer assim, não, tu tem que ser bom só numa coisa, trade esportivo também é gestão do teu tempo, gestão da tua demanda. Ah, eu vou focar em galgos agora, vou focar em, desculpa, em win, vou focar em lei, né, para vencer, para perder, para vencer, para não vencer, vou focar em top, vou dividir minha grana em duas casas de aposta, tá? Porque se uma casa de aposta me, eu bato a meta nela, já vou para a outra, pego a liquidez da outra, vou para a outra, tem algumas casas que limitam, tem umas que não, mas de modo geral, o problema sempre é a liquidez, de modo geral, é sempre a liquidez, sempre, 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 sabe? Vou dar um exemplo, se tu pegar a Betfair, por exemplo, tu consegue ver lá o valor correspondido, tá? Chega a bater 100 mil, 100 mil, teve um sábado, chega a bater uns 150 mil, uma corrida, né? Correspondido, grana correspondida. E aí, tu vai pegar agora, agora, olha só, posso estar, no que é, jogando contra o meu próprio time, mas para te convencer do meu argumento, uma corrida de cavalo é um milhão, um milhão, caralho, caralho, eu estava vendo esses dias, mais popular, né? Mais popular, mais antigo, com mais investidor de todo mundo, né? Então, se tu pegar, por exemplo, uma corrida de cavalo com 16 competidores, chega a bater 16 milhões de investimentos, 16 milhões de apostas em valor correspondido. Numa corrida? Numa corrida. É, contra 100 mil. Tu entende? E por isso que a Betfair, a Bet365, as pessoas que são limitadas, elas são limitadas quando? Não há liquidez, na Bet365, finalmente falando, né? Não há liquidez, e eles precisam, de alguma forma, tirar aquele usuário do jogo, porque ele está tirando todo o tique da casa. O que é o tique, tá? Botou 10 reais aí, eu botei 10 reais aqui, né? Essa diferença fica com a casa. Se eu faço, se eu tiro toda a liquidez do mercado e pego para mim, ou seja, eu quebro os outros competidores, eu quebro o outro lado, eu pego a grana deles, toda, vai parar a troca de dinheiro. Vai parar a troca de dinheiro. Vai parar, e eles ganham no quê? Eles ganham no quê? Na troca. É porque a questão da Bet365 é aquela questão, é a casa de apostas, não é um câmbio. É, e aí tem que estar claro o seguinte, isso até eu vou, eu vou falar isso aí em um outro vídeo e tal, esse papo de paga a Denise chega a ser uma piada, né, Marcos? É uma piada, né, Marcos? É piada. É piada. É só uma troca, e quem está pagando são os outros usuários, né? Entende? Enfim, enfim, mas chega a ser piada, assim, eu dou muita risada quando começa a pagar a Denise. quem paga nada, tu pegou meu dinheiro, ou eu falo, que nada, eu peguei teu dinheiro agora, entende? Isso aí é uma coisa, uma coisa difícil de lidar. Enfim, então, respondendo a tua pergunta de forma clara, tá? Bem objetiva. Eu prefiro o mercado cá, porque bate com o meu horário comercial, e porque é onde eu tenho mais renda. Eu tenho mais assertividade, automaticamente eu tenho mais renda. Mas se for, enfim, por amor, assim, por admiração, por achar lindo, o trabalho, as australianas. Eu acho lindo o trabalho das australianas. Eles são muito organizados. Não vê corridas bagunçadas. Para ter corrida atrasada, realmente tem que estar muito, acontecer uma coisa muito diferente lá. A exemplo de hoje, a mão maior já começou atrasada, já. e as americanas é uma putaria. Nem devia falar palavrão aqui, tomara que o YouTube não tranque depois. Mas as americanas é uma bagunça, entende? Uma bagunça. Mas eu sou apaixonado por aquelas corridas, porque eu comecei na Daytona, na época, a Daytona era uma das primeiras pistas, tinha Daytona, tinha Debbie, tinha Palm, tinha Orange, onde eram pistas muito antigas e com cotações muito altas. ODS 21, ODS 25, né? Então, na época era o que tinha. No Google, a gente tinha, entende? Era o que tinha. Existia alguns outros serviços aí que eu poderia acompanhar a azucar, mas foi onde eu comecei. Nas americanas. Você pergunta por quê? Oi? Porque eu te fiz essa pergunta da qual o melhor, por quê? Porque estudar demanda um esforço muito grande. Um esforço mental muito grande. Então, para não estar perdendo tempo, que tempo também é dinheiro. Como as outras ocupações, então, é melhor pegar uma dica de quem já entende muito e gastar suas energias já numa direção. Sim. Você fez uma outra pergunta que vai encaixar com o que você está falando, tá? Você fez uma outra pergunta para mim, assim, qual é que são as pistas indicadas para quem está começando o trabalho, para quem está querendo aprender esse mercado, né? Assim, existe algumas pistas que elas correspondem muito mais tempo. Ou seja, o tempo que o Galgo faz é muito mais correspondido. Vamos lá, vou dar o que eu quero dizer. Vamos pegar a Romford. A Romford e a Crayford. E eu vou responder uma outra pergunta que você fez automaticamente. A Romford e a Crayford são pistas para quem está começando, eu indico para não ir. Porque essas duas pistas é previsão de trombada muito grande. Você tem que prever trombada. Aí, morde um pouquinho da lógica do iniciante, entendeu? Da pessoa que está começando. E aí, a gente pode até pegar o exemplo daqui a pouquinho, a gente pode dar uma, está colando a Romford agora. E aí, aconteceu na primeira, na primeira, a Romford já deu trombada. E na Crayford já deu trombada. É trombada o tempo todo. O tempo todo. E explicando o motivo, bem na primeira curva, tem quase um cotovelo na primeira curva. O Galgo 1 chega a fazer a curva de lado, assim. E aí, ali... Você tem o melhor split? Você entende? Mas aí... Tem menos risco de trombada. E aí é o jogo. Aí é o jogo. Mas aí, o que eu vou te recomendar? Vou dar um exemplo hoje, tá? Hoje à tarde, tu vai fazer o seguinte. Hoje à tarde, o horário que tu puder fazer, tá? Tu tá assistindo a minha tela aí, né? Tô sim, tô vendo. Tá. Eu vou abrir um site aqui, que é o site da Racing Post, tá? Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar o site da Racing Post. Vou enravar o Racing Post. Você vai esperar o final do dia. Cara, das 6 até umas 9, tu pode fazer isso, tá? Já vai ter acabado todas as corridas, tá? Aí tu vai vir aqui, ó. Aí, resultados. Tu vai pegar, por exemplo, a Central Park, que foi a primeira agora. E aqui no topo, tem o replay dela. É, eu faço isso. E aí, tu vai entender o que eu falei da Racing Post. Assisto muito. Muita, muita corrida. Assisto... Fico revendo, né? Porque aquele galgo não... Tipo assim, aí... Porque eu revejo, né? No site aí, as corridas que teve pra fazer a previsão, tal. Fazer um novo estudo. Só que tem galgo que aparenta ter tudo pra ganhar e não ganhou. Aí eu vejo por que aquele galgo tipo assim, era o cotado pra ser o primeiro, pra ser back e foi parar em quinto e sexto. Aí eu... lá na Racing Post pra... Daí tu vai lá e vê... Às vezes é largada, às vezes é recuperação, às vezes é tempo, às vezes é categoria. E por isso que tem... E aí essas coisas que vão acontecer... Muito padronizado na pista, tá? Vou dar um exemplo. A Central Park, tu vai ter tal situação. A Creepert, tu vai ter... Ele vai ser muito repetido. Por isso que a tua pergunta de qual pista evitar e qual pista pegar e qual pista assumir ela, é importante. Veja esse exemplo aqui. Vamos fazer uma leitura da Creepert, da Creepert no Central Park, tá? Eu sempre falo nos vídeos, analisar a corrida depois de concluída é muito fácil, tá? Mas vamos analisar pra questão de estudo. Mas depois que correr é muito bom. É, depois que correr é muito beleza, né? Não vamos ser hipócritas também. Aqui, por exemplo, existe um detalhe importante na Central. É tempo. Olha. É tempo. Ele é líder em tempo. Não adianta dizer que não é. Agora, se eu pegar, por exemplo, essa mesma... Ah, e tem mais um detalhe aqui também, né? Detalhe primordial que eu falo pra todo mundo, né? Corrida curta, quem faz lei evita de morte, assim, evita Trap 1 e 6, porque não tem nada que vai encostar neles dos dois lados, né? Vai correr assim, dos lados não vai ter nada, ninguém. Só o trilho de um lado e o muro do outro. Então, evitem o asco. A Trap 1 e o 6 que você tá falando? É, entende? A Trap 1 e 6 não vai ter nada negativo. A esquerda do 1 não vai ter quem? Nada. Só o trilho. A direita do 6 não vai ter nada. Vai ter um muro só. Não vai ter outro competidor. E aí, é o jogo, né? O jogo de dinâmica que eu venho falando pra ti no começo. A dinâmica é olhar. Tu joga futebol, Marcos? Não, nem... Nem, tá. Vamos pegar um... Qual o esporte que tu pratica? Vê se eu posso fazer uma analogia. Rapaz, eu sou o cara, assim, mais sedentário, assim, em questão de esporte. Eu não partico. Então, vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia com o cachorro mesmo. Vamos analógia com o cachorro mesmo, tá? Imagina o seguinte. Imagina um cachorro que é experiente e acostumado a correr longa. E ele deixa os outros cachorros saírem na frente porque sabe que eles vão morrer. Isso se chama malandragem, correto? É, sei. Um cachorro muito inteligente. Conhecimento, estratégia, inteligência, né? Dinâmica é tu fazer essa leitura antes. Essa é a questão da dinâmica. Algumas pistas... Algumas pistas, tá? Algumas pistas tu não precisa fazer isso tanto. E aí foi o que eu te falei. Central Park, pra mim, é uma pista que corresponde bastante tempo. Os tempos correspondem bastante. nessa pista. A Hanlow corresponde bastante tempo. E Newcastle corresponde bastante tempo. São três pistas que correspondem bastante os tempos dos galgos. Ou seja, o tempo que ele fez com o que ele está fazendo. Com o que ele vai fazer na pista, tá? E aí eu já amarro o assunto pra ti, tá? Pra você, assim. Nas categorias, né? Você me falou. Eu te respondi as duas perguntas. Qual é as pistas indicadas pra quem está começando? Central Park, Newcastle e Hanlow. Pra mim, eu recomendo. Foi aonde eu comecei na Azucar. Então, pra mim, obviamente, né, que eu só vou transmitir as experiências que eu já tive. Por isso que eu estou te falando. e evitaria. Crayford, Comfort e, cara, assim, ó, se você não é um estudioso de categoria, fuja da Momor. Fuja dela. A categoria é assim. Conhecedor de categoria não é só saber que D1 é melhor que D2. É saber que D1 quando vai pra A1 voa. Na outra corrida ele já começa a não largar tão bem. E na outra ele já começa a largar igual aos outros. Esse tipo de malandragem de futebol. A primeira vez? É. Primeira e segunda vez, cara, tu vai ver ele estragando que nem um tarado, entendeu? Um foguete. Se vai manter ou não, aí é uma outra história. Aí nós temos que ver outros pontos, tá? Mas eu estou explicando que essa é a jogada de categoria da curta pra média. Ele voa. Não, ele voa. Ele voa. Larga que nem um taradão. tanto que se pegar já deve ter visto a situação assim, né? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Tô escutando. Tá, tu já deve ter visto a situação assim, né? De galgo de curta que voou, né? E aí? Então, assim, então são essas três pistas que eu queria pra evitar principalmente por os motivos, né? Primeiro, a Crawford e a Honford por causa da questão da trombada. Tu tem que ter dinâmica pra ler a trombada. E a mão maior se tu não é um conhecedor forte de categoria e de um vai pra A. O que que acontece quando algo de A vai pra B? É, de A vai pra M. M não tem. M, A pra D. D pra A. D pra E. D pra S. Então, se tu não é um conhecedor disso, né? Nas tuas experiências, assim, evita porque é uma pista que realmente leva muito a sério a categoria. não é só isso também. Vou dar um exemplo. O cachorro subiu. Subiu, se deu mal. Quando ele desce, como é que ele se comporta? Ah, mas na Creifo hoje não aconteceu. O galgo não foi bom, mas na mão maior, porra, velho. A mão maior sempre dá nisso. Exemplo, galgo que sobe de categoria, né? Joga o core com outros adversários bons. Quando desce pra mão maior, voa. Então, são vários na mão maior. Ele tava num card pesado, foi pra um card mais leve, né? Isso. Tu viu um outro vídeo que eu expliquei como ver o card quando ele é pesado ou não, né? Sim. Beleza. Tu consegue ver lá na Timeform o peso que a Timeform deu pro card em todo. Não, peraí. Esse vídeo, qual foi o vídeo? Foi na sexta, eu acho. Mas tu pode anotar aí, timeform.com. Posso até rever aqui pra ti, ó. Eu assisto todos os seus vídeos, não perco o nome. Deixa eu ver aqui se eu consigo carregar pra ti. Como eu tô transmitindo, tá? Ele tá um pouco lento aqui. A Timeform tu vai abrir essa tela aqui, ó. Timeform, né? Vai ver aqui a Green Rounds, que é o botãozinho da direita, azulzinho da direita. Aqui em cima vai ter as próximas corridas, pode pegar por aqui mesmo, clica numa delas. Aí nessa tela vai ter os animais, vai ter uma... Lembro, foi. Quanto abrir o Galgo, vai ter uma coluna chamada Proxy. Vai ter uma coluna chamada Proxy. Essa é a dificuldade do card que ele teve. Lembro que você falou questão de sábado, de cachorro que joga no sábado, de semana. A grana tá lá, a grana tá rolando. E aí, cara, e aí, se tu se ligar nisso, né, se tu se ligar nisso, tu vai perceber que na Momor, na Momor, acontece muito se o jogo desce de categoria, vai muito, sobe de categoria, vai mal, desce de categoria, vai bem, e na Momor, eu respeito bastante isso lá. É uma pista que respeita muito isso, a categoria, né? E é uma pista de característica de recuperação, né? Quem larga bem se fode. Então, se ferra. Eu tenho que parar de falar palavrão. Minhas esposas escuta os vídeos e depois fica me xingando porque eu falo muito palavrão. Então, cuidado. Sim, eu falo em categoria e a questão de analisar o card, porque essas categorias A6, A7, A8, A9, o Galga, a gente analisa o Galga, ele tem o split e tal, mas ele, quando você vai ver, ele larga por último, fica até dentro lá do... Não larga, é bem complicado. E já as categorias mais, vamos dizer assim, elite, ele bate mais com a análise, ele... É que existe um funil, tá? Se liga só, existe um funil. O que é um funil, tá? É que nem time de futebol, tá? Se eu não me engano, a Copa do Brasil é 128 avos que começa, né? Eu acho que é. São 128 avos de... de times. São 128 jogos na primeira rodada. Era. Agora tem uns jogos que os times entram depois. Mas a primeira, a primeira versão, as primeiras versões da Copa do Brasil eram 256 times, beleza? Ou seja, um funil, começa lá em cima, lá em cima, e eles vão se eliminando, né? E vão chegando lá embaixo. Beleza? Quanto mais embaixo do funil, menos jogos tem, correto? Galgos é a mesma coisa. Lá em cima, lá em cima, lá no funil é galgo pra caramba. No sábado chega até mil e centímetros. É muito galgo pra... Mas vamos fazer um cálculo. Se um cachorro corre em cima... Ó, eu vou fazer... Eu vou te dizer assim, ó. Como é que se fala? Cálculo de padeiro, tá? Se for pegar... Padeiro. Os padeiros piram comigo porque eu falo cálculo de padeiro. Mas se for pegar por cima, tá? Por cima mesmo, assim, um cálculo básico, tá? Se eu pegar, por exemplo, sábado, mil e seiscentos cachorros, tá? Sexta, mil. E durante a semana, seiscentos por dia. Dá três mil. Mais três mil. Mais três mil. Na atividade, menos de cinco mil cachorros não tem nas coisas do carro. Menos disso não tem. E aí, então, é daí que vem, né? É daí que vem essa quantidade de cachorro, esse funil todo do que acaba acontecendo. E aí, agora eu vou amarrar no teu assunto, tá? Também não caio devaneando muito. Por esse motivo, que as primeiras, as primeiras categorias ali, a onze, a dez e a nove, são tão toscas desses títulos, são tão bagunçadas, são trombadas. E aí, e é por esse motivo. Porque é muito cachorro, é muito, não sabe, é muito treinador, novo, é uma zorra. Uma zorra. Tu já viu corrida a onze no sábado? Não, é porque sábado é um dia que eu faço, eu tô mais ocupado, faço as minhas entregas e pela manhã eu não tenho tempo de ocupar. Mas eu vou te dizer, vai ser raro tu ver. Só se for pra completar a grade. Porque sábado já é um, já... É estádio cheio, né, pai? É estádio cheio. É estádio cheio, é casa lotada, entendeu? Não tem? E a gente acha que a grana está aqui, a grana não está aqui, a grana está lá, local, no lixê, entendeu? No lixê também, não só digital, mas está no lixê também, né? Então tu vai ver, olha as corridas de horas, tu vai ver o estádio atolhado de gente, caindo, galera, perto de um dia. Ou com os cachorros. Tem os cachorros, parece que vai pra brincar, fica pra se bater no outro, é uma loucura. Exatamente. Aí, cara, se for parar pra fazer managem, então, sim, pra evitar as categorias, eu te recomendaria fazer a 1 até a 6, ali, B1 e B2, no máximo. E D, se tu tiver a malandragem da trombada, da que eu te falei, aquela malandragem de prever a trombada, aí faz as D, que são curtas, né? Senão, tenta evitar também, né? E aí, cara, o que eu ia te dizer, assim, tu faz duas perguntas, tá? Qual é a categoria melhor? Se tu pegar, se tu acabar, se tu quiser anotar uma dica que eu fiz no passado, quando eu comecei a estudar a categoria, eu dividi por faixa de ordem. a 6 pra baixo, eu me aceitava pegar odds mais baixas, a 6, a 7 pra baixo, acima, desculpa, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, eu me permitia pegar odds 1, odds 1, odds 1, a 6, odds 1, odds 1, odds 1, odds 1, odds 1, e me permitia. Acima disso, tá? A partir de a 6 pra cima, eu não me permitia fazer isso, era só odds 2. No que que eu ganho com isso? Obviamente, né? A análise fica mais complicada, né? Você deve me vir falando bastante no grupo lá, de assinantes. Risco versus retorno. Tá? Se eu vou me expor numa odd 50, tu não vai me ver colocar mistake. Nem a pau. Por quê? Porque, obviamente, que o risco é muito maior, né? E nem estou falando da análise, né? Nem estou falando, ah, tu não confia na análise, não é questão de confiar na análise, é uma questão de probabilidade. É uma questão de probabilidade. Se eu tenho a informação, e tu já tem essa informação, já, que as categorias mais, mais baixas, né? De a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, são muito atrombada, é muito desregulado, eles não correspondem, se tu já tem essa informação, nessas categorias, tu tem que aumentar a tua odd mínima. Aumentar a tua odd mínima. Ou seja, só trabalhar com odd acima de 2 nela. Tem um cara, tem um cara que fez uma vez um amigo meu, que nessas categorias, ele pegou odd... Pode falar. Isso no AVB ou em back? No AVB. AVB. Back nessas categorias aí, é tipo Cooperstube. Mágico. Entendeu? Já fiz, já. Mas assim, tu tem que também aí, dar uma faixa de odd que te compense também. Não vai entrar numa odd... Eu já entro, e já entrei em odd 2 pra back, nas UK, numa A1 ou A2, mas tu não vai me ver entrar numa odd 2 numa A7 ou A8. Não compensa o risco, entende? Não é nem uma questão de eu estar certo ou estar errado. dizer que não compensa o risco. E aí, por que que eu falei lá no início da conversa? Pode até bater, mas não compensa. É, pode até bater. E aí, vai ter um vídeo que eu vou fazer o chamado lá, vou fazer um vídeo que tem até gravado já, mas eu tenho que editar ele. Que assim, isso aí é o chamado. Isso aí é o chamado. Tu vai acertar a primeira numa dessas e tu vai sentir o pico das galácteas. Eu tava pensando nisso aí, aí você já começa a ceder a você mesmo as suas regras, aí não, isso aqui eu vou de novo. Já deixa de ser, já deixa de ser método. É, já deixa de ter método. Aí já não tá mais discutindo falando método, não tá falando aí de gosto, né? Daí não tô falando de hobby. Tá falando de hobby, né? Ah, eu gosto, né? Eu gosto. Não, eu não gosto da azucar e eu levo muito a sério, muito a sério, porque é dali que vem a minha grana, né? Eu levo muito a sério. Às vezes o pessoal começa a falar, não, eu vou entrar aqui, eu já... Na verdade, se tu for parar no grupo, assim, eu nunca debato a análise dos outros, tá? Porque eu acho um pouco complicado. Mas, se tu for parar pra pensar, tem entradas assim que eu olho na minha gestão, essa aqui eu vou com stake, essa eu não vou. E aí eu faço essa análise, risco versus retorno, né? Se eu vou entrar com a minha stake e tá arriscada, eu não consigo imaginar que eu... Eu acho que também acontece muito, a pessoa toma um red e o emocional dela quer recuperar, ela começa já a ficar mais ousado, querendo tentar recuperar. É, isso aí é o... É a moça do chamado chamando lá dentro do posto pra te cair, olha lá. Ele começa a ficar mais ousado, ele começa a não ser tão criterioso como se ele tivesse... Não, não. E assim, mas aí, vou dar um exemplo, eu tenho alguns... Eu tenho uma quantidade já catalogada de assinantes que vivem disso, tá? Que vivem de todos os meus assinantes, eu vou atrás, eu converso e tal, até porque eu troco bastante informação com eles, né? E eu tenho debatido com eles assim, qual é que é a periodicidade deles, assim, o que eles fazem. E aí eu vou responder a tua pergunta, depende muito da tua stake, quantas entradas tu vai fazer por dia. não estabeleça assim, estabeleça a tua stake e a tua meta. Se tu vai fazer juros compostos, por exemplo, comecei com mil reais, tá? Um por cento sobre isso é minha stake, dez reais. agora eu fiz lá, bati a meta, tô lá, mil e cem reais, quanto é que é minha stake agora, né? Isso aqui agora é onze reais. Se tu vai fazer juros compostos dessa forma, a tua meta diária pode ser bem baixinha. Um por cento ao dia, um e meio, dois por cento ao dia. Ou seja, bateu ali 22%, nesse primeiro exemplo, 20 reais, já abandona, né? Nesse primeiro exemplo que eu dei. Se tu vai fazer, não vai fazer juros compostos, vai fazer apenas sobre a banca inicial do mês, ou seja, sempre um por cento, mistake é sempre um por cento em cima do que eu comecei, lá no início do mês, aí tu vai ter que ser um pouco mais ousado. Aí tu vai ter que ser um pouco mais ousado, dois por cento do dia VB, por exemplo. Ah, então tá, então agora eu estou entendendo a minha meta diária. Se eu tenho uma meta, eu tenho uma stake, eu tenho agora o X da questão, que é uma questão matemática. Esse é o cálculo que tu vai ter que fazer. É o quê? Cinco por cento que você recomenda? Agora cinco por cento é alto. É alto. É altíssimo. Não? Ah, depende. Vamos lá. Tem um pessoal que pergunta assim pra mim, Michael, eu tenho uma banca baixa e eu não estou aguentando trabalhar com um por cento. Tem uma banca de 500 reais, eu não estou aguentando trabalhar com um por cento. Eu não estou vendo, eu estou vendo só o meu tempo passar e a grana não entrar. Aí é... Tipo assim, é porque, tipo assim, quem está apostando de um por cento numa banca baixa é porque não tem aquela experiência toda, porque se ele tivesse experiência, ele não estava trabalhando com um por cento na de banca. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Na banca baixa sim, na banca baixa sim. Na banca baixa eu concordo. aí nego bota, nego quer, bota assim, por exemplo, cem reais na banca e quer tirar mil conto no mês. Ele não tem essa experiência de, se ele tivesse essa experiência toda, ele não estava com cem reais na banca. Nós não estamos falando daí de trade, não estamos falando de apostador, tá? Pronto. Dividir. Dividir, galera. Mas vamos lá, vamos imaginar que não, vamos imaginar que ele quer ser trade. Ele quer ser trade, ele tem consciência que ele quer ser trade, ele tem consciência que ele quer investir, ele tem consciência que ele quer viver disso. e ele tem consciência de que é questão de tempo que ele precisa, né, criar uma banca, então ele vai ter que fazer uma coisa chamada da bancagem. Aí ele vai ter que se expor mais. E pode ser que ele não consiga na primeira vez. Pode ser não. Muito provável que ele não consiga na primeira vez. Ele tem que fazer mais umas três ou quatro recargas e aí vem a frustração da maior parte da galera, né? Quebrou a primeira vez, vai na segunda e já tenta botar cem na primeira entrada, quebra de novo, bota cem na segunda e já quebra. Então aí mora essa cilada, né? Então agora você me perguntou assim, quantas entradas por dia eu recomendo, vai depender da tua meta. Se tu quer fazer a bancagem, eu quero chegar de cem a mil, não vai ter quantidade. Não vai ter quantidade. Tu vai ter que se expor. mas você tem que ter consciência que quanto... Até brinco, né? Até falo isso. Por que eu chamo isso de o chamado? Porque se a... É tanta... A merda é tão grande quando o cara quebra quanto a merda vai ser grande se ele der certo. Por quê? Porque... Na sua planilha lá... Desculpa, só vou concluir. Na sua planilha lá você fala em 5% De meta diária. Sim. Pode ser por cento. De meta diária. Sim. Se não for em cima... Se não for em cima da tua banca de juros compostos. Juros compostos. Se for feito é em cima da banca inicial do mês. Se tu fizer em cima de juros compostos aí tu pode baixar. Não é uma questão de tu querer. É uma questão de tu poder. Lembra que quanto mais baixa tua meta melhor, né? Por exemplo, tem um amigo meu que lá tem uma banca de 30 mil na Betfair. 30 contos na Betfair. Tem uma banca que lá 30 contos. Ele tira 500 contos e para. Ou seja, ele faz lá 4 entradas, 3 entradas por dia e para no lei, tá? E ele para. Parou lá 9 da manhã ele para. Tira 500 contos e faz o saque e só volta no outro dia. Para as 9. Então ele pode fazer isso. Ele pode. Ele tem como fazer isso. Entende? Agora, se tu pegar outras pessoas não tem como fazer isso. Não tem como viver com uns 50 reais. Esse exemplo que eu estou dando. Então, se tu for parar para analisar dessa forma, se tu for parar para analisar dessa forma, é muito mais, é muito, é muito uma questão de tu poder, não uma questão de tu querer. Lá na planilha, se tu fizer juros compostos, lá, se tu for lá e colocar tua nova banca, 1% ao dia, tu faz 50% no mês. Ah, mas como assim se eu estou fazendo 1% ao dia e só são 30 dias no mês? Porque juros compostos é juros sobre juros. juros compostos, né, juros compostos. Então, eu acho que é essa diferença, assim, eu quero viver disso, eu quero viver disso, mas eu quero ficar rico. Não bate nada. E por que eu falei que a cagada é tão grande, né? No meio do juros composto, que nem da alavancagem, né? O cara pegou sem conto. Ele pegou sem conto e fez virar, para fazer virar mil, alavancagem. Daí, o que ele faz? Ele tentou uma vez, tentou duas, tentou três vezes. Na terceira, ele conseguiu. Ele fez de 100 e virar mil. Certo? Ao invés de quando ele chega a rular uns mil, ao invés de ele pegar e ter consciência que agora ele tem que virar trade, ele quer fazer mil virar 10 mil. Por quê? Porque deu certo. Porque deu certo, entende? Dar errado é tão ruim, na verdade, dar errado é menos um que quando dá certo. Estou falando por experiência própria. Lá, quando eu comecei lá, eu botava lá, 50 reais, não era nem em real, era em dólar. Tomava no cu em dólar. Cara, velho, imagina, eu fiz três vezes, na terceira vez deu certo. Eu pensei assim, cara, estou com mil dólares, o que eu vou fazer com mil dólares? Eu vou pegar e vou fazer virar 10 mil. Para quê, rapaz? Então eu vou fazer isso. Aí perdeu os mil. Óbvio, óbvio, é óbvio. Aí fiquei uns dois meses, dois meses, dois meses sem fazer nada, porque daí tu se sente um merda, né? Tu se sente um... É porque você se expõe mais ainda, né? Porque... Não, tu se sente um nada, tá? Tu se sente um tremendo cocô. Tu vai dormir frustrado. E aí, e aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo, eu tive consciência disso. Eu comecei a fazer alavancagem, fui subindo devagarinho, demorei uns seis meses para construir minha banca. Olha só a diferença. Eu estava querendo fazer em um mês o que eu demorei seis para fazer ali, ó. Ralando, entendeu? Trabalhando... De dia fora, chegava em casa à noite e aqui, ó. Então, ai, eu não quero trabalhar assim, eu quero grana fácil. Então, eu vou te respeitar, eu falo para as pessoas, não, eu vou te respeitar e não vamos conversar. Vamos conversar porque eu quero ter o bem, eu não quero brigar contigo. É mais ou menos isso. E aí, se for para analisar qual é o melhor turno para operar, tu perguntou, eu hoje estou mudando o meu turno. Antigamente, eu trabalhava muito mais de tarde e atendia meus clientes à noite. Respondia, fazia material, programava e tudo mais. Hoje, eu estou focando, focando o meu horário, estou mudando um pouco o meu horário. Estou trazendo ele para amanhã e tarde para tentar enquadrar de novo, como era antigamente o meu trabalho, enquadrar de novo no horário, pegar o dia inteiro do carro. É por isso que eu estou fazendo o material de manhã e também acompanhando. É melhor. De manhã é melhor. Melhor coisa. E pensa comigo, tá, Marco? Pensa comigo, tá, Marco? Marco, olha só, lá na Europa, agora, nós estamos no horário de verão. Estamos no horário de verão. Tá? Estamos entrando no verão lá. Ou seja, 8 horas da manhã, lá vai estar a temperatura de 28, 27 graus. Então, é ótimo para operar. É ótimo. Os animais estão bem ambientados para essa temperatura. Agora, pegar um inverno, pega dezembro e janeiro, esse horário da manhã é terrível de operar. Os cachorros estão tudo em casa a casa. Os funcionários lá estão com manta, toca e chapéu. Então, tem que também saber se o mundo é lá nesse ponto também. No inverno, eu não recomendo trabalhar muito cedo, não. 4 das... 9 da manhã aqui é lá em meio-dia e ainda está frio. Se for lá, a temperatura vai estar lá 17 graus, 16, 14. Tem no alto inverno, chega a bater 2 graus. Aí eles fazem lá um abandono nas corridas. Eu percebo que a minha atividade pela manhã é melhor. Agora, tá? Agora. Agora. Eu não faço apostas. Tá. Agora. Tem que cuidar o inverno, tá? É. Não, mas eu entendi o que você quis dizer aí. que é inverno europeu, né? Porque se tiver, não sei. Porque como eu sou novato, né? Não, beleza. Mas só pega essa experiência por uma vez. Quando eu comecei na Azucar e eu não me atentei nisso e teve um mês no mês de dezembro, dezembro que eu fechei em menos 40%. Menos 40% é complicado. Não, mas tá tranquilo. Assim, depende. Eu vinha de dois meses de mais 40, mais 45, mais 38. Eu vinha de uma sequência boa num... Que é longo prazo, né? Oi? Aí é retorno de longo prazo, né? Isso aí. Não, não. Doeu, tá? Não, vou te mentir que não dói, né? Aqui o ser humano quer ganhar, ele só quer vencer. Isso aí. Isso aí. E aí, a partir do momento onde tu tem noção de que eu quero vencer mais, não quero vencer sempre, é diferente. Eu quero vencer mais do que perder. Isso hoje tá mais claro na minha cabeça. mas antigamente eu queria vencer sempre. E aí morre um... Tem aí uma... Uma tremenda de uma cilada, né? Uma tremenda de uma cilada. E aí... Aí automaticamente eu respondo a tua pergunta. Qual é o melhor turno pra operar, né? Falar que é o melhor turno ali pra operar. Fiz a pergunta ali antes. E pra mim, o melhor turno pra operar hoje é no horário da manhã. É no horário da manhã. E aí, pra mim, pra mim, assim, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, vai depender também da tua assertividade. Então, vou dar um exemplo. Pega lá tua... Tu me perguntou quais são as pistas, né? E eu acredito que tu vai fazer isso. Tu tá estudando bastante esse mercado. Tu vai pegar lá a pista Central Park e vai esmiuçar ela, dia após dia. E tu vai conseguir se programar. Amanhã tem Central, amanhã não tem, amanhã é tarde, amanhã é noite. Tu consegue se programar, entende? Se especializar lá. Isso. Vou dar um exemplo. Tem lá o Dudu, especialista na Central, na New Park. Tem o David, que adora Momor. Adora Momor, adora Central, adora New Castle. E eles conseguem hoje, como vivem disso, conseguem olhar as duas primeiras corridas. E aí vem a dica principal. Eles assistem as duas primeiras corridas, normalmente. Eu faço isso também, eu assisto as duas primeiras de cada pista. Vejo o card, vejo se correspondeu. Entendeu? Vejo se correspondeu, olho aqui o card, vejo se bateu com a análise. E aí depois eu continuo nela. Ou não. Ele faz isso mais pra quê? Pra ver o clima, a pista, como é que tá a condição da pista? Pra ver até treta, cara. Pra ver até treta. Enquanto você olha assim, a primeira corrida deu um back ó de 9, ó de 10, ó de 12. Vamos ver a outra. Aí a outra me dá um back ó de 12. Tu acha que eu vou entrar na próxima? Tá tudo desconfigurado, tá tudo doido. Tem alguma coisa errada aqui. Vou esperar a próxima pista. num dia chega a ter, num dia são 100 corridas. São 100 corridas. Tá? São 100 corridas no dia. Eu quero 3. Eu quero 3. É pedir muito? Não. Melhores 3. Eu quero 3. Eu quero 3. Eu vou ficar catando 3 aqui. Cato 3, cato 3 não. Aqui, bate, beleza. Peguei 3. Ontem foi Natal, foi Páscoa, perdão, foi Páscoa. Ontem a gente fez um pouquinho maior ali porque tava lindo o dia. Tava lindo o dia. E aí sim, aí quando tu tá com uma assertividade bacana, tu vai seguindo. Vai seguindo, vai seguindo. Ah, eu ontem, ontem eu fiz 6% na BES 365. Não operei lei. Compensou lei. Porque eu não operei lei. Então eu boto na minha planilha lá e eu coloco. 6% numa, zero na outra. Média, 3%. Então tá, é mais uma questão de gestão boa. É procurar mais qualidade do que quantidade. Não adianta entrar em 4, 5, 6 por dia. E Marcos, assim, mudou muito a minha vida quando eu parei a pensar isso aí, tá? Bastante. Principalmente porque eu passei a realmente a ficar mais ligado no mercado. Eu sei que em que sentido. Tu vai, e aí, ó, olha só o que eu vou te falar. Se tu se especializar na Central Park, beleza? Especializou nela. Pegou uma Central Park e desenhou. Ah, o Galgo 1 vem pra, vai pra disputar o BEC, o Galgo 2 vem pra disputar o BEC, o 3 vem pra passear, o 4 vem pra, pra brigar com o outro que vai passear, 5 e 6 vão ser leis. Vão ser últimos, tá? Analisei de várias formas. Analisei com o Restor 1, analisei com a categoria, analisei de várias formas e esses aqui não vencem hoje. Hoje. Hoje eles não vencem. Vão jogar com os ruins, mas vão competir com outros melhores. O que é que tu tem na tua mão? Tu tem um BEC, tu tem top 3, tu tem lei. E se tu olhar no mercado de AVB da Bet365 ainda pode vir um AVB do primeiro com o último. Concorda? Concordo. Aí o que vai agora só saber se compensa as odds, né? Isso aí. Isso aí. Aí agora é jogo de odds. É jogo de odds. Mas primeiro eu tenho que vir pra... Eu já vi muito galgo assim, esse aqui vai bater, mas eu não, eu não, não, não vale a aposta porque não compensa. Não compensa odds. E aí... Eu vejo o grupo VIP mandando, que eu retorno alguns e já notou mais que é a questão de vitória. O que é que eu tô vendo? Mandando odds. Rapaz, que tipo de profissional que fica mandando um odds de um e cinquenta e três, um e cinquenta e sete. E às vezes não bate. Não bate. E às vezes não bate, como hoje eu vi um e não bateu. Aí eu falei, porque eles mandam, eu falei, por que ele tá mandando esse galgo e contra o outro? Aí eu vou analisar. Porque eu mesmo ainda não tô apostando. desde quando fiz assinante, eu não tô apostando. Tá aprendendo. A minha aposta é só... Não, sim, tu não tá fazendo com esse texto. Uma simulação mesmo. Uma simulação mesmo. Eu tô isso aqui porque isso aí eu faço toda a análise como fosse realmente fazer o meu dinheiro. Porque eu não vou botar meu dinheiro porque o dinheiro não é brincadeira. Então... Ainda não. Eu não vou botar ainda não. Eu não vou botar meu dinheiro naquilo que eu não conheço. Então, quando eu tiver realmente preparado... Não, eu quero dizer que não vai botar teu dinheiro ainda não. Ainda não. Não é o momento ainda. Até te sentir confiante. E tu tá certo. Tá certo. E tu quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de um escararrapeio? É o seguinte, ó. Eu fiz um estudo há muito tempo atrás. Vou refazer até pra criar material pros assinantes, tá? Pro pessoal da internet também. fiz um estudo pra ver quem era mais assertivo. Recent post ou time form, tá? E eu percebi que tem dias que é um e tem dia que é outro. Na média, os dois fazem 25% ao dia de assertividade no back e back place. Ok? Essas pessoas que fazem análise apenas em tendência seguem eles. Concorda? Concorda. Pegam eles. Pegam o recent post. Pegam a time form. Fazem uma combinação entre eles lá. Pega lá a sport light. também, que também é uma empresa que faz isso. Pega lá entre eles. Quando abre o AVB do cara que tá no post-pique contra o que não tá, eles mandam. A ótica agada. É muito difícil, viu? Abre. E abre. E aí que os caras se estrepam. Porque se eles forem analisar às vezes o Galgo que tá no post-pique que tá no post-pique correu contra umas carniças na última corrida. Correu contra umas carniças na última corrida. Você entende? Correu contra um bando de perna de pau lá. E venceu de carreta. O que ele vai olhar aqui no TK ou em qualquer site? E que dá pouca informação. Qualquer site que dá pouca informação. Eles vão olhar aqui no card do cara. Vamos olhar no card do cara aqui, ó. Vou dar um exemplo desse um aqui, ó. Na última corrida. Na última corrida ele perdeu para o Galgo com 7 biais de diferença. Ou seja, ele ficou 0,54 segundos atrás. Tá? Centésimo de segundo, perdão. 0,54 centésimo de segundo. Então, cara, ele foi muito ruim na última. Muito ruim. Só que ele é um A4. Daí abre um AVB contra um, sei lá, um A5. E eles vão atolar a grana naquele cara. Porque ele sobe da categoria. Porque a Time Informer e Resposta sobe a categoria. Só que agora é outros carnistas. Não é os mesmos carnistas. Então, ele vai se comportar de outra forma. E aí tem o peso, tem outras coisas. Então, assim, esse tipo de coisa de fazer análise só por tendência, baseado só em Resposta, só em Time Informer e Sport Life, a médio e longo prazo não é retorno bom. Não tem um bom retorno. eles servem sim para ser mais um item da sua análise. Mais um item. Não o item. E aí... Eles fazem com... Essa indicação deles aí é para o algoritmo ou como é? Algoritmo. Eles têm um algoritmo próprio. O banco de dados dele deve ser bem maior, né? Então, essa atividade. Não, eu... Não, mas estava... Vai parecer soberba, mas não é, tá? Vai parecer soberba, tá? Mas a assertividade do nosso algoritmo em cima do over também é 25%, 23%, 22%, mais ou menos. Por esse motivo que quando tem aqui o alinhamento deles, tem dias da semana e algumas pistas que é bem assertivo. Quando alinha todos eles. Quando alinha todos eles. Resposta uniforme três dias, cinco dias, dez dias em média. tem alguns dias na semana. Tem dias como sábado, por exemplo, que bate muito bem esse alinhamento ali. Até tem um nome que eu dei para ele de superback. Quando todos eles alinhadinho, todos vai bater. E tu pode buscar algo assim para estudar. Você não consegue na sua próxima atualização do seu site aí colocar... Por exemplo, você tem um resultado, né? Aham. sempre sai, né? No final da tardezinha sai os resultados. Vai saindo. O replay o replay da... Tá na atualização programada. Tá. Aí vai ter um player embaixo do resultado. Aparece o resultado ali, né? Aí do lado vai ter um player para carregar ali mesmo a corrida. Para poder assistir aquele mesmo. Ah, se for em gravações oficiais, tá, Marcos? Eu não trabalho com gravações paralelas. Paralelas, por exemplo, que eu sei porque tem empresas que fornecem isso com o vídeo das corridas e por eu não ter certeza se aquele vídeo é mesmo daquela corrida eu não quis contratar. Não quis contratar. Eu prefiro trabalhar somente com a recent post com os vídeos oficiais. Ó, e como é que tu pega aquela informação ali que eu te falei, ó, de alinhamento? Tu vem aqui, ó, no filtro. Tô no filtro K, tá? Deixa eu carregar aqui. A tela tá bem lenta com a transmissão, com a minha transmissão aí para ti. Tá. Eu pego o post de pick 1 na recent post. Eu pego o post de pick 1 na time form. Aí eu venho aqui, ó, cadê? Nota over. Nota over. Posição da nota over eu pego em primeiro. 10 corridas. Ordem over. cinco corridas. Em primeiro também. Split médio. Ah, apertei errado. Perdão. É na ordem over. Primeiro na ordem over. Primeiro na ordem over. Coloquei. Coloquei. E ordem over. No primeiro. Aí eu clico em filtrar. Ó, ele vai trazer para mim. Esses são os que estão alinhados. Ó o DD. Ó o DD. Sim. Não, ordem de fechamento, né? Ordem de fechamento, né? Lembra que isso aqui é ordem de fechamento. Tem que ver daqui a pouquinho se a ordem compensa também. Isso aí é um fato, né? Se tá todo mundo... Tá quanto back lá, mais ou menos? Cara, essa aqui, assim, ó. É que assim, isso aqui é ordem 1.13, vai dar 2.13, por exemplo. Essa aqui, tá? Não é ordem 1.13. É 2.13. Devia dar 2 e alguma coisa. Não, eu sei que aumenta, mas... Não, tá claro que é baixa. Tá claro que é baixa. Só quis mostrar como é que tu faz para buscar. Não estou dizendo que é o caminho de tentabilidade a longo prazo, né? Porque a ordem é um pouquinho não pode não compensar. Aí você indica o quê? Fazer análise para uma análise dessa, tirando a questão da indicação. Para back, porque back 3 aí não compensa. Não vai compensar. Não vai compensar. Não, não. Não vai compensar. A pergunta é, não vai compensar. Aí é melhor trabalhar com outra estratégia. Top 3, aquela estratégia dos filtros que eu te mandei. Tu já chegou a ter alguns filtros que eu te mandei uma vez lá embaixo. É melhor trabalhar com outra estratégia. Pegar o que recupera, pegar o que tem melhor tempo sem média sem split. Aí tem outras estratégias que tu pode fazer. Mas essa estratégia aqui, ela não é para top 3. Aí a ordem está 1.11, 1.15. Aí só se for para back mesmo. Não, é. Aqui nós estamos falando de back. Não estamos falando para ir com odd para back. Não estamos falando para ir com odd de top 3 nem de AVB. Se abrir um AVB, aí tem pegadinha. Aí tem pegadinha. Tem que tomar cuidado. Também tem os AVB pegadinha, né? Porque ele não vai abrir um AVB assim, dessa toa. Cara, abre, cara. Abre. Uma hora dessa eu vou te mostrar. A hora que eu me deparar, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar para te ver. Às vezes os caras não erram lá, né? Daí é pegadinha, entendeu? Às vezes ela abre e quando ela abre é pegadinha. Tem um amigo meu que usa esse meu filtro aqui para fazer lei ou favorito. Ou seja, ele pega esse filtro, abre, abre ele, abre corrida por corrida e procura falhas no favorito. Ele faz um lei. Daí a ordem está bem baixa, está bem boa. Mas assim, é bem arriscado. É bem arriscado. São estratégias. Tem que ser uma falha, tem que ser bem grande, porque... Para todo mundo, né? Está falando, né? Está falando, né? É. E assim, é que nem eu falei para ele, assim. Falei lá para o Thiago. Thiago, cara, segue. Se está certo para ti, segue. Só fica atento às tendências do mercado, né? Se o mercado está dizendo que vai ser bom, bons motivos há. Então procura boas falhas. Ele está testando esse projeto aí. Essa técnica é uns três meses. Quer dizer, ele está fazendo 10%, 15% a mês. Isso que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Para ele é maravilhoso. Você sempre fala, e eu vejo... É maravilhoso. Uma coisa que você sempre fala, e você deveria falar mais até nos seus vídeos, que ODB não corre. O que eu vejo de algo AVB que o favorito perde. O que eu vejo de 1,53, 1,60 e outro galgo que não é o favorito, com ODB de 2,25, 2,7, ganha. Cara, faz o seguinte, ó. Tu já assistiu aquela série Pink Blinders? Já. Não terminei, mas assisti... Tá, a parte da manipulação do Coelho de Cavalos, já viu? O Coelho de Cavalos, já viu? Sim. Não, assisti, falta poucos episódios para terminar. Tá, pois é, a parte da manipulação de Coelho de Cavalos, tu viu? Pra mim, aquilo ali desenha os apostadores. Entendeu? Aquilo ali desenha apostadores. Por que cargas d'água não teria aquilo ali no cachorro? Imagina com nós aqui, eu e tu, tá? Vamos lá. Vamos estressar as mentes criminosas que podem existir. O cara vai, coloca um galgo top, top pra correr, contra um monte de carniça. Ele voa. E aí ele liga pro Maico. Maico, olha só, eu tenho uma informação pra te vender. Te cobra aí 10 mil dólares. Eu vou te dizer qual é o cachorro que não vai vencer na próxima. Beleza. Maico compra, paga lá pro Pedrinho lá, que é o treinador, sei lá. Ele aposta 90 mil no cachorro. Nem tem liquidez, rapaz. É isso, eu tô só simulando. Não, é só em volta ali. E beleza, eu sei que ele vai perder. Eu não vou falar o nome, tá? Mas tem um time de futebol, que eu já acompanhei e já vi jogos comprados, de sair 5 gols no primeiro tempo. Até a bicicleta pra trás rola. Então assim, se tem isso nos seres humanos, também pode ter também, né? E aí tem que ficar ligado comigo. É por isso que é mais time pequeno mesmo. É, então... Ah, não, alguns eventos ela não vai abrir. Alguns eventos ela não vai abrir. Nesse time que eu te falei, que eles compreendiam os resultados, eu cheguei a olhar a linha, eu abri pra acompanhar a linha de gols, a linha de gols abriu em 3 gols, trancava, abria em 4, trancava, abria em 5, trancava, de tanta grana entrando, né? Naquela história da liquidez, não tem liquidez do outro lado pra pagar? E aí ela abria e fechava, abria e fechava, saiu 5 gols no primeiro tempo, mais 4 no segundo. Com um gol anulado. Sabe? Não, pagou, pagou. Óbvio, né, que a casa de aposta também vai pensar 18 vezes e vai abrir depois alguma coisa com esse time. Porque é a opção dela abrir também, primeira coisa, é a opção dela abrir sim ou não. E segundo, daqui a pouquinho ela vai olhar e vai dizer, não, mas eu não vou ficar abrindo lá tomando prejuízo. Porque lembra que ela embarga, né, ela inicia o evento, com grana. Ela tem que pagar. Se entrou o grana só no lado, ela tem que pagar. E por esse motivo que ela abre para a região. Você já percebeu que as vezes tem ódio que já abre derretida? Já abre derretida, é verdade. Por quê? Porque ela abriu para a região. Ela abre primeiro para uma região. Se ela tomar um tufo, ela toma um tufo só lá. Só para aquele valor lá. Daí depois ela abre na outra região. Ela também tem mapeado qual é a região que tem mais assertividade e qual é a região que dá mais, não dizer assim, tufo para ela. As casas, elas têm esse jogo também. E aí... Investimento. É investimento. Eles também têm essa estratégia. Então, por isso que ela sabe derretida. Marcos, eu... Eu penso que é mais sabido. É. Marcos, eu preciso me desligar. Tem alguma outra dúvida? Tranquilo. Não, não. Tudo foi sonado e além ainda. Muita experiência que você me passou aí. Isso foi uma verdadeira aula. Não tem preço. Assim, nesse mês eu estou dando uma rodando com a galera. Se quiser marcar depois num outro momento, a gente marca de novo. Vamos falar na próxima, falar mais de análise. Olhar a corrida, analisar a corrida. Se o pessoal pede bastante isso, a gente pode fazer junto. E fazer o vivo. Eu gosto de fazer o vivo. Eu gosto de fazer ele gravado e... Foi mais um bate-papo mesmo. Muita gente deve ter muita dúvida e vai tirar. Foi bom. E sabe o que é bom ser esse tipo de bate-papo? Porque é o seguinte. Analisar, às vezes... Como é que é? O nosso trabalho é dividido em duas etapas, né? Analisar o card e fazer a gestão. Né? A gestão de tudo que a gente conversou. Então, às vezes as pessoas são muito boas numa coisa, mas cagam na outra. Como eu comecei? Como eu comecei? No começo, cara, lá, eu era muito bom na análise, mas eu cagava na gestão. Né? Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, entendeu? Tem que haver um equilíbrio. Senão, não adianta você ser bom. O que adianta? Quer ver um exemplo? Prático? Neymar. Claro. O que esse louco joga, meu? Meu Deus. Joga bem pra caramba. Mas a gestão emocional desse cara é conturbada? É uma merda. É uma merda. Aí tu pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é invertido. Não tem talento. Perdão. Não tem talento. Mas trabalha como uma máquina. Trabalha, 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 trabalha. Aí tem uns abençoados, que aí eu digo abençoado no sentido positivo, como o Messi, que tem os dois. Habilidade e trabalha. Ele nem precisava treinar, isso é fato. Mas, né, ele tem noção de que ele precisa manter o ritmo dele, então ele vai lá e treina. Treina e joga, treina e joga. Por isso que é o extraterrestre que ele é. Marcão, eu... Só pra finalizar aqui. Vai lá. Como hoje foi um bate-papo, né, tem muitos vídeos seus de análise e tal, mas um bate-papo assim, acho que não tem muito. E é questão de passar a sua experiência. Muita gente que assistiu vai ver questões aí bem peculiares que vai agregar muito. Obrigado, cara. Obrigado. E assim, importante também a tua opinião, tu falou algumas coisas importantes também sobre ordem. sobre o que tu falou, Tadio, primeiro me especializar pra depois investir. Tadio, parabéns, acho que eu devia ter feito. Te falei isso antes. Eu devia ter feito isso. Não fiz. Caguei. Perdi. Eles veem todo mundo ganhando dinheiro e ele quer também. Perdi dinheiro na época porque eu era um babaca. Eu era um babaca. Eu posso me xingar, não tô xingando quem já foi, eu tô me xingando. Quem já foi? Já tô xingando. Certo, Marcão? Certo, Marcão. Valeu, obrigado. Grande abraço, viu? Grande abraço, viu? Obrigado. 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 Obrigado.